Vou tocar com você nesse vídeo sobre o Alain, o jogador do Atlético Mineiro que disse não, que disse não ao Galo inicialmente, mas que agora vai ficar no Galo porque o Galo disse não ao Flamengo, o Alain disse não ao Galo e disse sim ao Flamengo, e o Galo disse não ao Flamengo, mesmo o Flamengo aceitando, vamos lá, valores muito altos ali pelo jogador, pelo Alain que é um belíssimo jogador, mas que na minha opinião eu já falei aqui em outros momentos, acho que os valores que o Flamengo desejava pagar por ele, que na prática 9 milhões, valores muito altos para um jogador como o Alain, que é muito bom, mas eu acho sinceramente que não vale 9 milhões não, eu quero pontuar aqui questões sobre o que o Alain significa para o Galo hoje e o que o não do Alain significa para o Flamengo, para o Atlético Mineiro, bem, quando o Atlético Mineiro quer, cada vez mais aumentando o pedido pelo Alain, que a gente até pode considerar como uma chantagem, e de certa forma é, acho que justo, do ponto de vista do Galo está correto, o jogador pertence ao clube, o clube tem todo o direito portanto de negociar o caso queira, e de pedir o valor que quiser pelo jogador, cabe ao interessado falar não, não aceita esses valores aí, e o Flamengo tanto aceitou que na prática acabou transformando os 9 milhões ali, em 7,5 mais 1 milhão e meio, que na prática daria quase 9 milhões, daria 9 milhões mesmo, mas o Flamengo teria um tempo maior para pagar o jogador, pagar o clube, pagar o Galo sobre o jogador, né, ok, o Galo não está errado, não está errado em exigir aquilo que ele acha que o jogador vale, não deixou de ser chantagem, e foi, né, algo muito usual aqui no futebol brasileiro, não é apenas o Galo que faz isso, quase todos os clubes praticam também esse tipo de postura, né, quando se trata de um outro clube que deseja ter o seu jogador, o Galo foi chantagem, mas o Galo, na minha opinião, não estava errado, ok, perfeito, o Alain estava forçando muito a barra para sair, o Alain queria sair, o Alain parece que já estava sentindo, se sentindo como jogador do Flamengo, E agora como é que fica? Agora como é que fica já que ele vai ter que voltar para o Galo? O Alain não estava bem na temporada passada, na minha opinião, né, antes da lesão não esteve muito bem, né, nessa temporada aí, no segundo semestre da temporada passada também, o Alain não vinha bem, não vinha bem, né, mas o Alain é um jogador realmente muito bom, o que eu acho é que 9 milhões por ele não vale, Eu acho que ele ficar no Atlético, e se de fato ele ficar de boa no Atlético, né, porque tem essa parada também, o jogador está achando que vai ser transferido e de repente ele não, ele fica no mesmo lugar, muitas vezes ele, né, não consegue jogar bem e tal, fica se sentindo ali, enfim, posso falar frescura? Posso? Permita-me, né, o cara muito bem pago, né, num clube importante como o Galo, se achar um direito e fala, é, fica chato, meu irmão, você está jogando num grande clube futebol brasileiro, pelo amor de Deus, né, É, não tem que ficar chateadinho não, né, ficar chateadinho e tal, enfim, fazendo biquinho, não dá, né, então a questão é que ele tem que se adaptar agora, a realidade dele, que ele é jogador do Galo, e jogar muito bola para o Galo, se de fato ele se adaptar, não ficar com frescura, posso? Enfim, se não ficar com frescura, certamente foi muito bom para o Galo a permanência do Alain, porque aí, veja, o Galo ia buscar outro jogador? Qual? Ia achar no mercado? Ia desejar buscar, ia querer fazer essa busca no mercado? Porque tem, né, claro que tem, mas ia querer fazer essa busca? Este é o ponto. Né, então, para o Galo, beleza, foi uma boa, e vai ser ainda melhor se o jogador, de fato, não ficar com, né, fazendo, né, aquele negócio lá, seu doce, né, aquela coisa toda lá, né, então se realmente ele ficar feliz, né, no Galo, ele pode ser, sim, um reforço muito importante, já que o Galo praticamente já não estava mais contando com a presença dele ali, então, de fato, nesse sentido, um reforço, né. Do ponto de vista do Flamengo, vergonha, vergonha, Flamengo, vergonha. Na minha opinião, o Flamengo se livra de um valor muito alto a ser pago para um jogador que talvez não rendesse, até porque o jogador chegaria com muita pressão, muita pressão, porque teria sido uma negociação muito complicada, e, na minha opinião, isso joga muito peso sobre o jogador que chega a um ambiente que já é um pouco complicado, né, ele teria ali uma disputa muito grande com outros jogadores, e também chegaria com esse peso, com essa responsabilidade de entregar muita virtude daquilo que foi investido nele. Acho que isso tudo jogaria, né, peso à adaptação do jogador e poderia ser um problema dele na Gávea, né, então nesse sentido, para mim, o Flamengo ganha. O Gávea está ganhando o Flamengo também? Flamengo também. Agora, a questão é a seguinte, qual é o plano B, Flamengo? Não vem falar para mim que é o Fabrício Dias, né, porque a partir do momento que o Flamengo demonstrou interesse pelo Fabrício Dias, eu falei, pelo amor de Deus, esses caras não são sérios. Não são sérios. É claro que eu sempre achei o Marcos Braz um cara que nunca foi sério, né. Marcos Braz nunca foi sério, Marcos Braz, gente, o Marcos Braz, ele usa o Flamengo para se promover politicamente. Vamos abrir nossa cabeça, nossa mente, e nunca mais vote nele, tá. Nunca mais, você torcedor do Flamengo, nunca mais entregue seu voto para esse senhor, tá, porque ele faz mal para o Flamengo. Ele faz mal para o Flamengo, ok? Então, o seu Marcos Braz, que para mim não é sério, né, como dirigente e tal, como pessoa, José, ele é o quê? Eu não estou nem aí para ele, não quero nem saber o que ele é como pessoa, não quero saber da existência dele, assim como ele, se me conhecer, também não vai querer saber da minha existência. Eu não estou nem aí, tá, eu estou falando aqui do profissional Marcos Braz. Não é sério, como profissional, tá, um cara que é parlamentar e eu me faça o futebol do Flamengo, o sujeito desse é sério, profissionalmente falando? É claro que não, né. Agora, então, a questão que eu fico é a seguinte, qual é o plano B? Porque o Fabrício Dias não era o plano B. Porque eu me interessar pelo Fabrício Dias, quando o Liverpool se interessa pelo Fabrício Dias, quando o Tottenham se interessa pelo Fabrício Dias, quando o clube espanhol se interessa pelo Fabrício Dias, depois do que fez o Fabrício Dias na Copa do Mundo Sub-20, vai para o inferno, né. Né? É, vai para o inferno, ok? Por quê? Aí é você entrar em disputa com times gigantes europeus, né, então, ou na verdade está entrando nessa disputa para ser ridicularizado, para, assim, para detonar a imagem do Flamengo, ou então está entrando nessa disputa de forma demagógica, né, porque, na verdade, é, enfim, para dizer que tem interesse no jogador, aquela coisa toda, e aí o outro clube contrata, aí não teve jeito, o outro clube contratou, enfim, tal. Isso é ridículo, isso é patético. Isso é patético, né. Ok? Meu palpite. Meu palpite é que eles não têm muito na cabeça essa noção de que, não, o jogador agora se destacou, aí tem clube europeu interessado neles, né. Eles não têm noção, eles não entenderam ainda, são burros? São os quê, se não são burros? É claro que são burros, muito burros, né. Eles não entenderam ainda que quando o jogador se destaca no torneio desse, é, no torneio desse aí, mundial, sub-20, é claro que o jogador vai ficar muito mais caro. O jogador chegou a final muito mais ainda, né. Até hoje eles não sabem disso? Não, não sabem. É impressionante esse pessoal do futebol. Eles não entendem nada de futebol, gente. E aí? Não é só do Flamengo, tá. Porque inúmeros dirigentes de clubes brasileiros sempre mostram interesse para o jogador quando o jogador se destaca aí numa competição, né. Agora, quando você se destaca aqui na Comebol, aquela coisa toda, já está complicado. Porque você corre o risco de não somente ter a disputa que geralmente tem com as outras equipes aqui no Brasil, mas também corre o risco de ter uma disputa aí com o time do México, com o time da Mediolique Soccer, com o time ali da Ásia, ou até mesmo com o time europeu, muitas vezes até da Europa do Baixo Clero, do Médio Clero, né. Mas geralmente até com esses clubes aí da Europa de Baixo e Médio Clero. Mas quando o cara se destaca no torneio que é mundial, aí é completamente diferente, que a possibilidade, notamente quando for jovem, né, de que ele seja alvo do interesse de gigantes europeus é muito maior. Então o Fabrício Dias não é opção mais para o Flamengo. Eu vou ficar absurdamente surpreso se isso acontecer. E olha, vou bater palmas para o Flamengo se realmente conseguir contratar o Fabrício Dias. Mas ele não é opção. Então qual é o plano B? Porque o Flamengo ficou esse tempo inteiro aceitando a chantagem do Galo, né. E jamais deveria aceitar. E olha, não é porque o Flamengo não, tá. Se fosse o Galo também não deveria aceitar. Ok? Como é que o Flamengo... Veja, o Flamengo é o clube que tem dinheiro. Um clube que tem dinheiro não pode se sujeitar a uma situação dessa, gente. Não tem o menor cabimento. Onde estamos? Né? Em que mundo a gente está? Em que um clube, na verdade, aceita o negócio... As pessoas aceitam que um clube como o Flamengo vive uma situação dessa e está tudo muito bem. Ninguém vai falar nada. Ninguém vai criticar. Cadê os jornalistas flamenguistas, né. Famosão, famosos aí e tal. Não vão falar nada. Não? Não vão? Não vão não, né. Pois é, né. Então a questão é... O Flamengo agora precisa... O mercado tem nomes. Tem jogadores ainda muito interessantes. Tem alguns desconhecidos que eles não conhecem. Eu já falei aqui no meu canal de alguns, né. É de graça. É um serviço de graça. Não precisa nem me consultar, né. Estou fazendo trabalho. Já falei de alguns nomes aqui. Já falei em lives que eu participei também. Agora tem um. Um jogador, neste momento, né. Que eu acho que seria uma oportunidade colossal para o Flamengo. Absurda para o Flamengo. Né? É melhor que outros. E muito barato neste momento. Pouca gente fala desse perfil. Né? E aí, a depender, por exemplo, da curiosidade de vocês, eu vou fazer um vídeo indicando esse jogador aqui para o Flamengo, tá. Então, é isso. Lamento muito aí pelo fato de que o Flamengo não tem pra não ver na prática, né. Agora, precisa correr, porque a janela tá abrindo. E precisa ter os nomes, né, gente. Ter os nomes antes da janela abrir. Pra quê? Pra ter tempo de analisar. Pelo amor de Deus. Como é que fazem tudo errado, gente. Analisar com calma cada jogador. Sabe? Enfim. E não correr, né. Fazer a contratação na pressa. E aí, porque geralmente quando faz isso acaba fazendo tudo errado, né. Ei, amadorismo. Como é que tem jeito do Flamengo, Josa? Claro que o Flamengo vai ter jeito quando profissionalizar o departamento de futebol. Se o Brás querer continuar ser o cara do futebol, tudo bem ele que fique lá. Mas como rainha da Inglaterra, né. Então, contrata uma boa equipe de profissionais, né. Para tocar o trabalho. E ele fica ali apenas com enfeite. Enfeite. Como se fosse um enfeitezinho. Porque o Brás, calado e sem ação, com outros agiram, é um sonho. É tudo que o Flamengo precisa, meus amigos e minhas amigas. Neste momento. É tudo bem? Obrigado.